E bom para alguém ligar, só ninguém chamou a ameaça ou desliga. A voz pode voltar para a voz de boa por hoje. Vou desculpar. Eu passo um negócio que não liga, só para a voz pode servir. Bom, se que é preciso dança, bom ou bem, pensa como é que é preciso, bom ou bem direito? Ah, muito bem, está certo, por isso desliguei, acabou, muito bem, que é preciso dança para ninguém ligar mais. Está bem. Ora bem, os passos de violência passando tomamos um tempinho curto sobre o acontecimento de a voz na Guiné-Bissau. Primeiramente, me sei falar, gente, se como é, importante para não ter responsabilidade. Amém, Gervais e Silva Lopes, que sinta-lhe, na papia, não quero falar como é a declaração que é verdade. Mas não vai para o que o povo soberano de Guiné-Bissau está interessado no momento. O que o povo soberano de Guiné-Bissau está interessado no momento. Não é bem, papia, não é bem, papia, não é bem, papia, não é bem, papia, papia, não é bem, papia, papia, não é bem, papia. Que que o povo soberano de Guiné-Bissau, não é momento, está interessado no momento, está interessado no momento, não é bem, papia, papia. Me se chamar a gente de atenção numa coisa que é simples. Eu digo uma amiga, não é bem, papia, não é nome de mim pessoal. Não solidarizar que partiu Madem, não solidarizar que dirigente de Madem, não solidarizar que líder de Madem. Gervásio Silva Lopes, não solidarizar, naquele aspecto, política e um projeto, política e com guerra que estava se sentindo no norte, nem sul, nem este. Política, vou ter que saber o que é que vou miste. Então, a mim, Gervásio Silva Lopes, não solidarizar que líder de Madem, se declaração que dá-os no aeroporto. Portanto, a mim, Gervásio Silva Lopes, enquanto a Bahia Gentes e a Comar, a mim e apologista de União, para ter a Sissocó naquele lugar que está nela, porque Sissocó entra numa fase muito perigosa, não está na papel quinto, está na dianteira de uma nação. Gentes, talvez, que estão muito entendendo, a gente, que eles, cada quem, não está entrando na acusação, cada quem tem essa responsabilidade, eu estou falando, é justa a prima, é justa a casa, porque a mim, a gente está entrando naquela. Ah, a prima que faz ela, a mim, a gente vai para o facto com o consumado. A gente vai para o facto com o consumado. Não está vendo, que é que, não está pensando, que dia ontem, que dia ontem, que é que não podemos resolver amanhã. Se a prima vai amanhã, bem, bem, vai mudar, e aquilo é outra coisa. Mas a gente vai ouvir cada passo que tem dado. O que é que a prima se vê hoje um dia? A prima se vê hoje um dia, e junta o movimento com a luta contra a ditadura. Não quer se ver para que a gente não vem para entrelações, para falar com a Manau? Aonde vai agora, a gente vai apoiá-la. A mim, conta a vós, logo desde o início, é uma nova luta que tem. Talvez não tenha pouca gente que não vai para lá. Pouca gente que não vai para lá. A gente está com a Minas. Eu, conta a vós, como a Impíria União. A Impíria União entre APU, PRS, PGC, como a Deng? E tem aqueles que entenderem como é de ouveu mal. Vão a continuar a ouveu mal, porque política e aprendizagem. A mim, sabe de como? Que é quem vive durante mais de 10 anos na rede social. Não tem a qualquer ilhações. Não sabe como é. A hoje um dia, para combater a ditadura, se isso é preciso de união, e que é emoção. Gente, a hoje na rede social, como se fosse novela. Gente, a gente está com a rede social, acaba. Gente, a gente está com a crise, continua na Guiné, e o cara que... Se eu falar para a irmã, Ah, Brahma, que eu preciso falar. Ah, Brahma, que eu faço com a gente. A minha casa está naquilo. A minha faz política de responsabilidade. Não se me tende a quem me envolver, tende a quem te gare. Portanto, simplesmente, não é solidarizar com a Brahma, 100%, se 200%, não é solidarizar com ela. Se esse partido, não é solidarizar com ela. Não quero entrar em nenhum tipo de comentário, de comentário, de montagem, e que a montagem, elas não quero entrar naquela. A minha, talvez, política de responsabilidade. Não se me tem, o que a gente tem. Portanto, não se me tem que falar de combater a ditadura. Combater a ditadura tem que ser frente comum. E tem que ser união. Daí, já vou dizer, o Canto Bias. Agora, o que eles estão me citando é por rede social, com coisa de diversão. Vou provar também, vou abrir de gente essa informação, vou falar de gente, mas não, essa combinação, na OSE, e isto já sabe, e cozinho. Dinéveu só, no momento que eu não vivo nele, é sério. E Brema está na linha de frente. Não continua a apoiar Brema na linha de frente. Nuno Nabião está na linha de frente. Não continua a apoiar Nuno Gomes Nabião na linha de frente. Dias está na linha de frente. Não continua a apoiar Linha de frente. Dias na linha de frente. Domingos Nabião está na linha de frente. Domingos Nabião está na linha de frente. Não continua a apoiar Linha de frente. Etc. Etc. Agora, que brincadeira simples que a gente entendeu como é no momento que nós estamos neles? Então, Brema já, não vai para lá, para lá, brincar. Pô, toma-se 12 membros desse partido para prender. Gente está falando com Manau e a gente está na combinação. Gente está na questão. E tem coisas que a gente está entendendo como é sério. Brema, de Ura, apoia a Sissokopia, está na palácio. Brema, que não vem na rede social, vai para aplicar publicamente e pede um governo de ditador. Não está perante um regime ditatorial. Brema, que não vem para aplicar publicamente porque se vê que que consequência que tem implicação de que declaração perante imprensa internacional? De Fernando Dias, que não vem para falar abaixo de ditadura? E se vê que que consequência que tem perante imprensa internacional? Gente está na abertura e a gente está falando como é combinação. Não, não vamos, não vem para aplicar de questão de droga perante fragilidade e comunidade internacional com o Sínio de Sousa e Anel. Gente está falando como é combinação. Qual é que é combinação? Que é essa estratégia para lutar assim? A gente não está na guerra sério. Aqueles que estão por acompanhar na guerra séria P.K. tipo, desanima ninguém. Não quer falar como é e contra nós. Mas P.K. desanima ninguém. Para cá dizer que não está na guerra sério. Não está na protagonismo na rede social. Não está numa guerra séria. Gente está que entende. que deputado da Assembleia Nacional Popular aprendido. Tudo simulação. Tudo simulação. Não há cada aspecto de simulação. Quer que não entende. Quer que a gente não se fala como é simulação. Gente está na guerra séria. E Brema se vê como ele influente da Guiné e está no compromisso com o povo guinense. Não quer interação de passado. Não quer interação como Brema onde apoia se soco. Apa que interação? O que interação é onde com a Brema se apoia as soco? dollar Wasp Não quer interação de todos que não havia apoia se soco? Que licença? O que care é que interação no momento não está perante uma ditadura? O que care é que interação no momento como não está perante união para lutar contra a ditadura? Para a liberdade e medicare de ditadura? Tire gente é para ter liberdade de vai para vai para para uma coroa de flor, não está na ponta bosta, tem que se socorrer, se socorrer para a gente fazer esse tipo de cerimônia, e que só o mandato de se socorrer, que nem vai estar falando a gente como Júlio Nherera em casa de Bibaquins, que são agentes estrangeiros, que não tem terra, para falar a gente se socorrer para mim muda e menta que os júnienses costumam comer na júni, que é bem que é bom para não comer os júnienses, se socorrer no escabeche, e ter um fute, e ter um como é que pode chamar a voz de Marcelo na mesa, como é chamar, ou um coisa, como é, não é um prato tradicional, caldo de mancara, que vem falando com uma fufu que não tem para estar comendo, se socorrer o que tem que fazer, não está parando de ditadura, e para para a gente juntar hoje em dia, se vir com uma, é falar no tal que não apoia e falha de uma parte, se para a gente juntar no movimento de salvação nacional, que é comandar a nossa tem que vir para vir lanta, para falar com uma, não lanta contra, não, é injusta, eu estava aqui, aquela estratégia é raro, tudo que vem para a Europa, junta para a guerra, e bem-vindo, Ibrahima não é momento, e bem-vindo, Madero não é momento, e bem-vindo, Nuno Gomes também, e bem-vindo, para ver alguma luta de júnienses e ultrapassar, então a gente está com, quer dizer, as júnienses tendo até dificuldade de lei crioula, ora compõe-se em uma, onde nasceram o presidente, ninguém tinha que falar com uma, domingo que nasceram o presidente, ninguém tinha que falar em Nuno que nasceram o presidente, mas Gervásio falou como, onde é que nasceram o presidente, então é cara, quem vai lá, Gervásio não quer saber o que é que tem, não pode lembrar, que a júnienses tem lei crioula, tem dificuldade, Gervásio definindo esse posto como, um é que nasceram o presidente e outro nasceram, onde é que ela nasceram o presidente, naquele aspecto, que Gervásio estava pensando, desde a democracia de Inabição, ter data presente, eleição da primeira volta, segunda volta, ora compõe-se em segunda volta, onde que candidatos que nasceram o presidente, Portugal tem 18 equipas, onde que 18 equipas que nasceram o campeão nacional, gente está tendo dificuldade de entender, cara, quem tem, ah, Gervásio não disse, o que é que tem, quem quer que tem, quem quer que tem, a boss, a boss, que é que o problema que tem e que você come, porque a mim está vivendo política, de forma que gente vai levar para ser uma anedota ou novela na rede social, não, a nós, nós vías tem causa, Não vai visitar a Guiné-Bissau, tem causa Então, portanto, a nota leve essa seriedade Se Brema é bem-nos, junta com nós Para combater a ditadura Brema é bem-vindo Não deixe a nossa solidariedade para ele Cata-sinta, vai para lá, de ouve Aonde vai, a boca após esse socorro Aonde vai, a boca faz esse Que aquela canteração não é momento A canteração é de como Se socorro dividir o povo de Guiné-Bissau para cá por guerra E dividir o povo de Guiné-Bissau para cá por guerra E dividir o Madem Para cá por guerra, e criar diferentes movimentos Para cá, Madem, por aí, guerra Segundo o mandato Se não a gente não está falando, viva a escola Para perceber que ele até gosta Isso é o problema A memória é mais atrás de direção superior do partido Que terá carta de solidariedade Que Brema é a canteração Agora, não E Brema é um tipo de apoio de aquilo Não É que fazemos assim Diga-se que essas, aquela canteração não é momento Para mim, Gervais Silva Lopes Que minha garganta está na luta Aquela canteração de que a gente está na própria Que a canteração é de não unir Que toda a gente está para a liberdade de Guiné-Bissau De mão de si socorro em baile Que perigo Toda a gente está A nós, toda a nossa civil já Nossa civil, como a Madem Que apoia, como a Brama Que apoia, se socorro a nossa civil Banuna apoia, se socorro a nossa civil Que apoia, se socorro a nossa civil Mal se é feito O porquê agora Que manda Não tem só de continuar Na batida Aqui mesmo Tecla Se que gente Se próprio Que apoia Falou Já de como Aqui falando Tá ali Ditador Fernandinho Repitiu Aos Brama Repitiu Que manda agora Junta Aqueles Não está na antena Na queriação Clube Com coisas pequeninos Não vale nada Por exemplo Não é para a imposta Não é para a minha aposta Em vez de gente Solidarizar com a Brama E tem Um catuí Ninguém ataca E está sendo Seis mil votos Contra Seis mil comentários Contra A posição que a Brama Toma Mas mesmo A gente Que manda Mas como agora Que não vai fazer Que se socorro Mas se socorro Como é que não vai fazer Que a comunidade internacional Que a aventura Era mesmo Passada Se a nós Não sabe como A solução interna Que a comanda Não pode congregar Mais números Regentes Para não lutar Contra Se socorro Em vale Que a gente Que vem Põe Descrever Essa história E faz 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 Nós tudo Não sabe Aquela Aquela que é Importante Nenhum momento Nenhum momento E unidade nacional Nenhum momento E para não apoiar Tudo Gente Para não afirmar Arredor de Nuno Arredor de Brahma Arredor de Domingos Arredor de Dias Arredor de Mário Fambe Para libertar Que país Não para Que ele Cara Cusas O que eu tenho Tendo para o que Gente Nenhum momento Nenhum momento E vai Outro movimento Contra PRS Vai Contra a direção De PRS Na Biombo Nenhum momento PRS Que na luta Para salvar Dinebissau Está na fronteira De Madias E Criado Outro Gente Para ali Que não vai Para Orlando Está Para ali Na Biombo Não vai Para Vangana Mas Para eles Querem Entrar Na que jogo Para eles Querem Entrar Na que jogo Para continuar Para se Socorro Na poder Que ninguém Para respirar Se Socorro Para a gente Como é que Tu usa Violência Então Se Contra Muçulman Nenhum Há 30 Dias E passa Sacrifício Durante Tempo Nenhum E chega O momento De 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 Festejar Que Período Que passa Botar Manda A gente Vai Para Para Espancar Ele Para Rebentar A cabeça Como é Para ver Como é Se Raça Sexta Feira Presidente Está Para Repoder Não Cungul Que Ele Acaba Não Acaba Más Noutra Cosa Não Vai No Com Gente Prendido E nega Julgamento Que Gente Que Que Falar É Falando Se Socorro Ontem Falando Ele Derruba Parlamento Como a gente Está Por Tomar Dinheiro Para Segundo Entrar Parlamento Ni A Justiça Que Está De Barrel Orden De Advogado De Que Está Arran Se Socorro Vem Poder E Eles De Eles Tudo Isso É Um Acordo De Tribunal Que Fala De Com Para Torna Que Gente Lá Nesse Lugar Orden Divogado Se Socorro Negar Cumecana Ficou Lado Dele E Negar O Tribunal Tangana Gente Está Fala Gente Sem Com Nem Ele Que Está Riba De Justiça Se Socorro Tira 13 Bilhões De Cumpra Bona Arcar Consequências Nos próximos Dias Bona Arcar Consequências Nos próximos Dias A Bós Que Mite Que Se Socorro A Bós Que Vai Junta Que Se Socorro Bona Arcar Consequências Nos próximos Dias Conta A Bós Céu Conta A Bós Se Socorro Que Não Matem Na Boletim De Voto Bom Negobim Cara Quinta Fala Como Não Gervais Pede Morto Para Sissocó Mentira Dias 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 Conta Você Conta Você Povos De Guiné Bissau Difícil Dar Volta Paulo Sousa Correr Vila E Papia Vos Pedro Correr Vila E Papia Vos Não Conta Vos Uma Braça Por Que Muda Balenta Volta Pensei Tulo Dias Balenta Entendi Como Dar Volta Ninguém Furtando A Tavancar Balenta Elas Furtando Tavancar Gentis Você Conta Vos Madi Acabalanta Sem Vicoma Si So Ser Que Estou Que Tene Manera De Saltar Cerco Si So Sissocó In Kilmong Si So Você Vos Puntano Pedro Vos Fala Paulo Vos Fala Vos Entendi Que Tengo Você Sib Que Tengo Not Fia Fou Do Quen Are Você Sib Que Tengo Conta Vos Conta Vos Mas Si So Kana Participa Na Ele Son Você Entendi Votan 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 Ei Gervais Guarana Falando Kapa Pera Violência Si So Kame O Homem Mais Violento Que Tene Diné Es Que Faz Que Vagina Tene Violência Violência Vagina Sae Pabin Simplesmente Que Que Tem Pabin Sae Pabin Simplesmente Que 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 Bra Simplesmente Recebido No Aeroporto Para Tomar Bona Votan 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 Sibir Que Tem Bra Sibir Que Tem Bra Sibir Qual Que Responsabilidade Que Jove Na Papiadeira Bra Sibir Profeitamente Nuno Sibir Dia Sibir Domingo Sibir Dinto Sibir Pobre Gine Casta Má Sua Brincadeira Se Cora Rangiar Marcar Se Má Má Chur Que Gente Votan 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 Falou De Morrer Se Mor Ninguém Cap Pera Mor Ninguém Que Sibir Traçado Na Matau Parada De Vítima A Bo Sibir Que Usa Violência Toda Votan Prova Violência Agora Simplesmente O Can Participar Na Eleição Simplesmente Que Lá Boten Civil Que Lá Com E Um Cus Atrasenal Para Salvaguardar Dine Bissau Pode Sempre Nunca Assumpir Por Dibular Que Passe Passe Na Eleição Que Votan Está Na Boletim De Voto Simplesmente Contou Com Mais Rapidamente Possível A Concurrir Dine A Vissau É Vissau Que Saí Tarde O Avião Conseguir Lantar No Aeroporto Contou Ele Se Socorro Líquid Gervais Ficando O Que Sai Contagentes Com Violência E Gervais Não Fala Não Se Aviso Quem Te Aviso Amigo É Contou O Cerco Está Apertado Contou Os Pai Tráfico De Droga No Todo País Do Mundo Porque O Assumpir Está Incorolado Com Os Atentados Na Europa Não Mandar Com 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 Telefone Na Europa Para Vim Rabatá Gente Telefone Na Europa Conseguido Segundo Mandato Contar O Siso Gervais Contar Para O Siso Gervais Falou Siso Nunca Can Matina Bolitino De Voto Não Há Segunda Volta Can Matina Acusa E Can Acabantar Mandato Chachau Esse Sério Bota Vim Punt Gente Bota Falar De Como Que Se Siso Gó Más Macho De Que Gente Siso Gó Parir Aonde Por Itu Batitina Quero Certo Todos Costumos De Dine Bissau Siso Gó Mandar Para Mudar Bota Júlio Nhe Erre E Por Carria Se Que Siso Colocat Na Conexão Que 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 Cosa Facil Contar Boca Fia Contou Como Nascer Tar Buna Vai Para Landa Avion Can Bait Buna Dizenha Buna Dizenha Contou Como Una Cozinha Cocó No Com Mentiro Cocó Vou Desculpar Para Sua Expressão Conta Expressão Como Contou Depois Não Toma Atenção Toda Gente Que Rodea Siso Conta Gente Zé Claro Toda Que Rodea Siso Contra Entrega Boca 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 Entrega Toda Que Sae Mais Mal Na Cuda Do Mundo Toda Gente Que Boca Siso Contra Boca Boca Entrega Boca 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 Entrega No Aviso Familiar Tudo Gente Hora Que Hora Que Nó De Ordem Ordem Que Siso Nó De Ordem É Siso Único Comunicário Para Gente Boca Entrega Para Que Consequência Desastrosa Já Avisa Tudo Gente Caramba Me Avisa Se Filhos Aqueles Ambiciosos Que Tirem Ambicios Se Socorro Hora Que Nó De Voz Entrega Não Cabe Se Ninguém Para Cur Para Para Emba Para Entrega Boca Sam Boca Entrega Não Avisa Vós Não Estão A Prepar Vós Perfeitamente Se Hora Que Ninguém Se Hora Corte No Metro E Tal Uma Brincada Guineense A Boca Sube Que Que Tem Não Avisa Gente Toda Gente Que Estão Apóia Se Socorro Embalo Hora Que Dere Voz Comando Não Anunciar Para Entrega Boca Sam Entrega Não Avisa Vós Ba Querninho Ba A Que Que A Que A Que 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 A A Que Tem Uma Justiça Equitativa Ora Que Não Hora Voz Comando Para Gente Alçam Mão Familiar Avisa Vós Para Alçam Mão Peca Por Tem Consequência Mas Que Que Faz Tudo Cuse Pacificamente Cumbai Cumprir Pacificamente Cumbai Cumprir Pacificamente E Cove Nada Cumbai Cumbai E Têm Têm Reputação De Guiné Se Soco Embala Ora Que Não De Ordem Vós E Cusa E Bom Poder Existe Para Período Transição Continuado Pacificamente E Pecá Existe Outro Tipo De Contradição Não Sai Um Cana Vai Mais Longe Um Cana Pronga Gente Que Estana Cozinha Que Sa Nabi Um Bo Gente Estana Cozinha Ba Que Que Ponderar Pobó Famílias Tentar Viz A Vós Ponderar Momento Sério Pensa Que Mancana Prolonga Mas Mancana Vai Mais Longe Pensa Que Uma Visos Está Muito Bem Dado Depois Então Cusa Que Diz Que Se Papel Rapidamente Antes De Sai Que É Que Se Vai Pate Uma Gente A Tens Só Incusa E Rápido Antes De Importante E Muito Importante Momento E Sério É Se Chama Gente Atenção Ba Zé Carlos De Foros Tudo Que Gente Que Está No Governo Não Apunta A Bossa Se Contra Se A Bossa Infiel A Brahma Câmara Por Que Que Mandar Bocana Um Regime Que Brahma Chama Ritador Que Mandar Bocana Dispedir Governo Pobá Junta Que Bolida Se A Bossa Realmente Fiel A Brahma Câmara Se A Bossa Realmente Fiel A Brahma Câmara Por Que Mandar Bocana Abandona Porque Não Can Dese Carlos Que Mandar Imprendir Dois Seguintes De Bo Partido Não Can Dese De Forbes Fidelis Forbes Não Can Dese Outros Restantes Membros Partidos Vou Continuar Fazer Parte Do Regime Que O Coordenador Tome De Regime Ditatorial Vou Continuar Fazer Parte Do Regime Por Que Mandar Bocana Abandonar Se A Bossa Realmente Infiel A Brahma Camara Vou Tenho Que Põe Boa Lugar A Disposição Amanhã Vou Tenho Que Põe Boa Lugar A Disposição Amanhã Vou Tenho Que Põe Boa Lugar Disposição Amanhã Esse Muito Importante Portanto 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 Se Bocana Me Explica Bocana Como Importante Põ Gentes Põe Lugar Disposição A Os Antes De Brahma Chica Brahma Será Normal Brahma Anunciar Se Ida O que Aconteceu Se O que Brahma Anunciar Se Ida Anónio Partilhar Tudo Gentes De Madem E Pedir Juventudes Para Apera No Aeroporto E Alguns Militantes De Madem Alguns Deputados Por Exemplo Bamba Banjai E Eles Dê Que Causa Nenhum Tipo De Caos Eles Dê Que Mango De Aeroporto É Na Pera Pavi Antiga É Para Receber Coordenador De Repente Passa Um Carro Que Vem Como E Dite Estúdio Dite Que Ser O Deputado Da Nação Ele É No Momento De 12 Gente Que Está Detiro Ele É Vem No Carro É Fale É Que É Vem Dê No Momento Existe Voz Que Fale Como Para Dixer Está Certo Mas Aquelas Cartier Queriam Nenhum Tipo Confusão É Cinta Passa Baja Mangra Vives Assumo Para Peror Cavião Néxiga Então Parante É Pega Telefone Liga Zé Carlos Zé Carlos Com Ordem Superior Que Recebe Gervais Apunta Zé Carlos Está Que Brema Ou Está Que Se Socorro Ou Está Que Se Socorro Quer 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 Nenhum Momento Importante Para Madem Amanhã Durante Se Conselho Nenhum Momento Madem Reunir Comissão Permanente Amanhã Reunir Conselho Nacional E Bom Para Aqueles Que Se Beba Se Beba Tente Está Aqueles Que Decidire São A Mesma Coisa Que A Partido É Que Estou Sinto A Desculpa Para Falar Não Não Estão Ali Se Não Faz Se Não Perder É Mentira E Gente Está Que Ser Ombigo Para Ser Ombigo Caracan Está Que Se Barriga É Que Está Que Pgc Ninguém Que Está Que Pgc Que Não Vai Para Alia Que Um Governo Ditador Que Se Ganhou Uma Eleição Que Maioria Absoluta Que Povo Comanda Taler Gente Que Sane Governo Que Está Que Pgc E Mesma Coisa A Partido Da Manhã Como Tem Comissão Nacional Tudo Gente Que Continua No Governo Que Está Que Brahma Brahma Tem Que Sibilicar Tem Que Sete Para Demitir Para Falar Assim Que Não O Sim Não Estão Ali Não Estão Afim De Que Isso É Mentira Que É Mentira Base Carlos De Formos Marcianos Que Estão Contro No Regime Que Brahma É Ditador E Regime Mesmo Regime De Ditadura Se Ele Continua Lá E Que Nenhum Tipo Estratégia Que A Gente Para Enganar Para Falar Como Não Estão Na Soma Travajar É Mentira Que É Honestidade Per Ante Homens Regime De Ditadura Ora Que Não Está Lançado Agora Mas Não Não Faz Sin Caso Porque É Mentira Mentira Bobe Direto Bobe Normalito Lá Bip Bip Puro E Lira Meta E Duz 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 O que é normal é existir membros de uma DMP que continuam dentro do Governo, para falarem com o Manaus, não continuam dentro do Governo, para via de como... e assar e cozinhar o Estratégia, não estaria assim com o Sissagom. Sempre Pedro falava aí, sempre. Pedro só nos guardava sempre da referência. Falava como homem que está a tomar dinheiro para fingir falar com o Manaus, não toma só dinheiro, ora vem e volta que ele tem a dignidade, que ele é barrado. O que tem para fingir falar com o Manaus, não está só ali para trabalhar com o Manaus, não. Que lá cá existe. Eles têm que solidarizar que lidem. E a mesma coisa que vão falar, bom, de entrepejos é que continuam no Governo, e simplesmente traidores, que não tem nenhum outro nome com o Curitão, para falar com o Manaus, não está só ali para perceber o que é que não passa, não está ali para infiltrar. É mentira. O cagador tem que ter a dignidade. Nenhum momento, o Brema está muito desgastado e triste, e precisa de solidariedade dos seguintes. Os seguintes têm que sair do Governo. Se é só aí, cá para mim falar com o Brema com o Manaus, não está só ali para a questão de estratégia. É mentira. Nós é próprio, como o Brema está muito desgastado, que verdade. E a mesma coisa que aconteceu com o DSP. Portanto, e um desgaste total. A Horkuna tenta trabalhar e parece traidores. Agora, ninguém está nem me falando com o Má. O Zé Carlos não falou com o Manaus. Não está ali só. Foi bem com o Manaus. Foi bem com o Manaus. Foi bem com a eleição. E mentira. E traição. Eles têm que estar ao lado do seu coordenador, num momento que injustamente está na injustiça. Simplesmente. Portanto, a minha saída, não vou tomar mil por cento de solidariedade com o Brema Camara, com o Madem, com o próprio Nuno Gomes, que se partiu do Apu, e o Dias, com o PRS, e o próprio Armando Fambé, Domingos Simões Pereira, com o CPIGC. Entretanto, eles não continuam a defender. O que é que o Gervásio defendeu desde o início do Comando? Para combater isso agora, é preciso ter uma união. Que a gente fica contente que eles não continuam a defender. No fim de todo o processo. Não está a fazer conta. Para combater a ditadura. Se precisa de uma união, é que precisa de uma união. E tem a partir da Europa e da União. Com ligação com o Facilho. De várias frentes. Várias frentes que vou utilizar para acabar com a coisa. Portanto, há nenhum tipo de desconfiança na declaração de Brema Camara. Porque eu não sei como ninguém... Brema Camara não vai plantar nunca. Ele falou como é combinar. Não é que se socorra. Ele falou de quem quer ajudar a eleger. Ele falou como aquele ditador. Que isso é uma imprensa internacional. Para o Dias, para o Nuno Gomes e a Bianca ser o primeiro ministro. Ele falou como é combinação. Ele falou como o país tem uma droga. Que isso espalha na comunidade internacional. Não há nenhum tipo de combinação. E não está perante situação real. Perante situação real ele precisa não fazer uma frente única. O próprio BH não tem. O próprio BH não tem. O próprio BH não tem. Tem que juntar o movimento. E descartar o marco de socorro. Uma vez fazendo. Para ele vai para a reforma com dignamente. A mim não diz. A gente também vai atacar o BH não tem. Mas quando a guerra acaba tudo. Não vai pedir desculpas. E a minha tia e a minha papé. Não compraram um fato bonito. Que se é bem por meio. Não dá. Ele vai pedir desculpas. Não há. Não há nenhum momento. E tem que. A linha que. A direção que o verdadeiro está nela. Para não permitir a liberdade. De uma do Sissoko embalou. Que é um perigo. Em Pirro Norte. Uma do Sissoko tem o controle mais. Para levar a dignidade à frente. Não para. Criar outras coisas. Uma do Sissoko tem a condição de levar a dignidade à frente. Brahma, camarada. Nós estamos juntos. 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 De frente. De 10 horas. Está lá. Na Biombo é convocado. Um coisa contra ela. Lá na Biombo. Para bem pegar ênfase. Se o Sissoko não vai. 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 Eles não entendem como a Dineca não vai. Se o Sissoko não vai. Se o Sissoko não vai. Que gente estuda. Não não vai. Como é que ela vive na Dineca. É triste. O que é que se o Sissoko não vai fazer? Um líder de um partido. Que ajudou o apoio. Vai para a presidência. Ele se o Sissoko não vai. Para a Dineca. Tem que prender. De esta dor. Se o Sissoko. Quem que nem fala de como é? É coisas que tem que apoiar. Basear carros. Para falar com a Nave. Estar lá só. E nega que ela. a mesma coisa com tudo o que eles que estão aqui de PDC, que estão aqui de ditadores e aí que os aí traidores tudo o que eles mandem, que amanhã que pedem demissão, para solidarizar que o líder é partido, e traidores é trair partido, partido próprio, presidente, coordenador mandem, chamar o governo ditatorial, o cara não vai falar com o Anam fica lá só, para ver a estratégia entre a informação e mentira, está lá para ser um público obrigado pela atenção, gostei que conservar Silvio Lopes, esse e a mim tudo o que tem papel e linha inteira, responsabilidade está bem, nós estamos juntos vou ter uma boa semana e um feliz noite com licença, breve a camarada comércio em consideração, Nuno Gomes em consideração, domingo em consideração, Nuno Gomes Dias, Fernando Dias em consideração, e próprio Armando Fama em consideração, portanto e assim, e a vós tudo o merce também a consideração, com licença, Nuno Gomes em consideração, com licença, Nuno Gomes em consideração, com licença, Nuno Gomes